O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai, que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Nós vamos nos preparar para acolher a palavra de Deus, essa reflexão que vamos ouvir cantando, E o seu nome era Jesus de Nazaré. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Educadora 102.9 FM, queridos internautas que nos acompanham através do Facebook, através do Instagram e do YouTube. Nesta quinta-feira, dia 26 de março de 2020, quinta-feira da quarta semana do tempo da quaresma, a igreja vem nos trazer dois textos que se complementam um ao outro. O Evangelho, retirado de João, capítulo 5, nos fala sobre a dificuldade que os judeus tinham de acreditar em Jesus, de acreditar nas palavras de Jesus, de seguir Jesus, de amar Jesus. A primeira leitura, por sua vez, retirada do livro do Êxodo, capítulo 32, nos conta sobre a dificuldade que os hebreus tinham de poder cumprir os mandamentos de Deus. Perceba você, meu irmão, minha irmã, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, o assunto, a pauta, é a mesma. A dificuldade em seguir e obedecer a Deus. Na primeira leitura, nós vamos ver que esse povo que estava no deserto, junto com Moisés, que havia saído do Egito, que havia atravessado o Mar Vermelho, que havia visto os milagres de Deus, esse povo, assim que Moisés subiu ao monte para orar. Assim que Moisés se distanciou um pouco do povo, o povo fez para si um bezerro de ouro e começou a adorá-lo. Diz o texto que depois que o bezerro foi feito, os próprios israelitas diziam uns para os outros, estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E isso causou uma tristeza tão grande no coração de Deus, que Deus chegou a se decepcionar com o seu povo. E Deus chamou Moisés e contou para Moisés que ele estava triste, que ele estava decepcionado. Aqui nós poderíamos parar para nos perguntar, Padre, Deus fica triste? Sim, Deus se entristece, porque Deus tem sentimentos e a própria Bíblia nos mostra que Deus é como um pai. Ele fica feliz quando coisas boas acontecem na sua vida, mas ele fica triste quando você começa também a desobedecê-lo. E Deus conversando com Moisés utilizou uma expressão que para nós hoje deve ser inclusive motivo de reflexão. Deus disse assim para Moisés Moisés eu percebo que este povo é um povo de cabeça dura. Olha a palavra de Deus um povo de cabeça dura. Deus resumiu tudo que o povo estava vivendo estava vivendo com essa expressão povo de cabeça dura. Da mesma maneira nós poderíamos dizer que no evangelho Jesus se dirige a um povo de cabeça dura. E você meu irmão e você minha irmã será que você também hoje não poderia se enquadrar dentro desse grupo do povo de cabeça dura? Será que você também não tem sido um filho de cabeça dura? Será que você não tem sido um marido uma esposa de cabeça dura? Será que você não tem sido um funcionário de cabeça dura? Um patrão de cabeça dura? Será que você não tem sido talvez até um cristão um católico cabeça dura? você poderia perguntar padre como eu posso saber se eu sou cabeça dura? Essa expressão nós costumamos utilizar para designar um tipo de pessoa que erra e continua errando. Aquela pessoa que insiste no erro. Aquela pessoa que vê que o seu caminho que a sua ação que o seu comportamento não é certo mas ela não se arrepende. ela não volta atrás. Ela continua insistindo naquele caminho ela continua dando cabeçadas na vida e por isso o nome cabeça dura. Muitas vezes nós vivemos isso nos nossos relacionamentos. Você sabe por exemplo que a sua esposa não gosta que você beba. Você sabe que beber não faz bem para você mas você continua bebendo mostrando para todo mundo eu sou cabeça dura. Quantas vezes você que é filho também age como uma pessoa de cabeça dura. Você sabe que o seu pai e a sua mãe ficam muito chateados com você porque você fica até de madrugada mexendo no computador mexendo no seu celular e o seu pai e a sua mãe falam para você vai dormir menino e você diz eu já estou indo e o seu pai e a sua mãe vão dormir e acordam de madrugada você ainda está ali ligado igual um zumbi e chega ao ponto do seu pai tomar o celular de você chegar ao ponto da sua mãe cortar a internet desligar o roteador e diz sabe por que eu estou fazendo isso é porque você é cabeça dura meu irmão minha irmã eu queria que hoje você percebesse que ser cabeça dura não é um bom negócio ser cabeça dura não traz vantagem nenhuma para você se você é um homem de cabeça dura pode ter certeza que em todos os seus caminhos você terá muito sofrimento você terá muitas decepções muitas dores porque ser cabeça dura aqui na terra traz costuma trazer consequências negativas mas esse texto da primeira leitura nos mostra as implicações de ser cabeça dura no mundo espiritual quando você é um homem de cabeça dura quando você é uma mulher de cabeça dura em relação as coisas de Deus você sabe o que Deus quer mas você não faz Deus já pediu pra você Deus já mandou o recado pra você Deus já falou pra você quais são as coisas que você tem que mudar na sua vida mas você não muda e você continua batendo a cabeça e você continua fazendo o que Deus não gosta e você continua seguindo o caminho do mal sabe onde isso vai parar isso vai parar em um caminho de destruição se aqui na terra as pessoas de cabeça dura sofrem no mundo espiritual as pessoas de cabeça dura perdem a sua salvação o texto aqui mostra que o povo estava com a cabeça dura o povo não queria ouvir o povo não queria obedecer o povo não queria seguir o caminho de Deus então Deus decidiu que aquele povo deveria ser destruído o padre o senhor está dizendo que se eu for cabeça dura se o meu filho for cabeça dura a minha filha for cabeça dura em relação as coisas de Deus o meu filho vai perder a salvação isso mesmo no céu não existe pessoas de cabeça dura no céu existem pessoas obedientes tementes a Deus quanto mais você for cabeça dura em relação as coisas de Deus mais longe a sua salvação vai ficar de você e aí você deve estar se perguntando preocupado mas padre como eu posso fazer eu tenho um filho que é muito cabeça dura padre eu peço ele para rezar ele não reza eu tenho um marido que é muito cabeça dura eu chamo ele para ir à igreja eu chamava porque agora nem pode mais ir na igreja por causa desse coronavírus eu chamava meu marido para rezar o texto comigo ele falava assim não pode rezar aí que eu estou aqui assistindo um jogo de futebol padre minha família é uma família de cabeça dura então deixa eu te dizer sem nenhum medo de faltar com a verdade para você se a sua família é muito cabeça dura a sua família está se encaminhando para a autodestruição é triste é lamentável mas são as escolhas que cada um está fazendo Deus nos colocou o caminho do bem o caminho do mal mas quem escolhe é você perceba você que está nos assistindo você que está nos ouvindo você poderia estar nesse momento assistindo novela você poderia estar nesse momento assistindo netflix você poderia nesse momento estar assistindo vídeos no youtube sobre piadas e talvez até imoralidades nas redes sociais na internet mas você escolheu assistir e ouvir essa missa enquanto você escolheu estar na presença de Deus outras pessoas estão escolhendo o mal e as escolhas que nós fazemos elas produzem consequências na nossa vida aí você está dizendo você pode dizer mas então quer dizer que a minha família vai se perder não estou dizendo que ela vai se perder eu estou dizendo que a sua família se não deixar de ser cabeça dura corre um sério risco de perder a salvação e talvez você se questione padre o que que eu posso fazer o que que eu posso fazer para ajudar meu filho o que que eu posso fazer para ajudar meu marido o que que eu posso fazer para ajudar minha mãe o que que eu posso fazer para ajudar minha sogra ajudar minha nora ajudar essa pessoa que é tão cabeça dura padre faça o que Moisés fez Moisés estava diante de um povo de cabeça dura Moisés viu que aquele povo iria sofrer muito iria inclusive ser destruído Moisés então intercedeu pelo povo Moisés pediu a Deus tenha piedade senhor desse povo tenha piedade senhor dessas pessoas que no fundo no fundo elas nem sabem o que estão fazendo esse povo que está aqui construiu um bezerro de ouro esse povo que está aqui acabou fazendo para si um ídolo mas perdoa senhor então perceba a intercessão de Moisés fez com que o decreto de destruição de Deus fosse cancelado da mesma maneira eu posso dizer para você coisas muito ruins podem estar na direção da vida das pessoas que você ama mas se você ou se alguém que é de Deus se colocar no caminho dessa pessoa e começar a interceder por essa pessoa Deus pode mudar essa história pela intercessão de Moisés Deus perdoou o povo que estava no deserto pela sua intercessão Deus pode perdoar o seu filho que talvez há mais de ano não vai na igreja Deus pode perdoar sua filha que já fez aborto Deus pode perdoar o seu irmão que talvez esteja preso o seu tio a sua tia que fez algo condenável ou até mesmo algo criticável Deus pode perdoar desde que você se disponha com fé a interceder por que que eu estou dizendo isso para que você perceba que para Deus não tem caso perdido enquanto houver alguém intercedendo enquanto houver alguém clamando existe a possibilidade de mudança por isso eu te peço por isso eu te suplico não desista da sua família não desista do seu filho não desista da sua filha não desista dessa pessoa que Deus colocou na sua vida através de você da sua intercessão Deus pode mudar a vida dessa pessoa eu quero encerrar essa homilia convidando você a cantar essa canção se você puder por um instante feche seus olhos lembre-se agora das pessoas de cabeça dura da sua família e juntos vamos cantar isso com Jesus tudo pode ser mudado com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração ele é Deus nosso Senhor ele vive ele reina ele reina ele é Deus ele é Deus nosso Senhor nosso Senhor lembrando agora da pessoa de cabeça dura com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração com Jesus com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração tenha fé cante tenha fé acredite acredite no poder no poder de Deus meu irmão tenha fé tenha fé não acredite não acredite no poder de Deus meu irmão um eu 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 l Rolling